Oi coisa boa bem-vindas você tá mara tá linda deu uma melhorada aí só a metade de mim olha eu vou dizer uma coisa e o nosso assunto é justamente esse eu vou apresentar para vocês quem que a gente escolheu para estar nessa estreia do quadro vocês sabem que a equipe de produção do você bonita é muito atenta minhas meninas são muito maravilhosas e olha que presente elas estão dando para mim e para o público aí de casa a nutricionista carina pelói bem-vinda obrigada pelo convite muito prazer ela que é um fenômeno como nutricionista e um trabalho que você tem feito ligado às redes sociais tão importante hoje para as pessoas terem mais informação né sim exatamente um trabalho grande extenso atingindo e impactando muitas muitas pessoas no Brasil e no mundo e melhorando a qualidade de vida sem dúvida aí para participar do papo ela eu tô fazendo aqui eu vou chamar de humorista eu vou te chamar de digital influencer de youtuber de tudo desse mundo aí divertidíssimo estou falando de Thaís e Teixeira que começou também depois se quiser contar de uma forma muito legal porque os amigos que te incentivaram a ir mesmo para internet fazer um pouco dessa brincadeira pegar o cotidiano tirar um sarro passar vergonha para mais gente tem coisa mais legal que essa gente é isso aí bem vinda vocês são um afronto para mim duas mulheres magras bonitas aqui do meu lado que isso vai tentar maravilha só um açuquinho para eu botar aqui nesse chá ela já virou para mim diz que faltava um negócio aqui na mesa que era refrigerão que ele refrigera de cola ali eu falei não nós vamos puxar agora não agora não no meu pensamento aquele refrigerante que é preto preto emagrece então pode essa foi o jeito o meu deus mas o primeiro viu o assunto hoje é super bacana porque você gravou uns videozinhos para gente dizendo quais são as dificuldades o que sabota muitas vezes a dieta e você vai contar para a gente como é que a gente dribla essas questões do cotidiano que fazem parte de uma forma muito bem humorada que você colocou para gente juntar tudo e levar informação de uma forma muito gostosa e divertida certo meninas então vamos lá primeiro tema então vai entrar na tela para vocês olha lá tá aí o que você pensa sobre a possibilidade e a capacidade de emagrecer rodou eu não deixo de ser só pode comer fruta tá de dieta tá bom mas pelo menos toda não é fruta fruta pode então na verdade é essas crianças todas ligadas ao emagrecimento certamente certamente dificulta demais a vida das pessoas estava conversando com ela que ela estava dizendo a mãe estava numa dieta incrível estava fazendo tudo muito certinho né eu vou estar comendo só fruta e folha e peito de frango grelhado seco folha e peito de frango seco grelhado aquela coisa e aí parei viajei quando voltei parei tudo e é justamente isso essa é uma das crenças achar que fazer dieta que o processo de emagrecimento é você passar a ter uma alimentação completamente diferente do que é possível se manter tá então essa é uma crença fortíssima que não faz sentido né não consegue só comer a maçã e não sei por exemplo eu estava nos estados unidos um pobre nunca tinha ido para lá eu disse não amor não vou não vim pra comer frango e folha aí eu disse desista de mim aí comecei com força e você mas se você tinha alcançado um resultado eu tava bem eu tava top mas você acha então que foi a viagem foi e aí depois eu tirou um pouco do que é uma das vai entrar nesse sim a gente vai entrar nessa sabotagem mas eu não tô mais conseguindo mesmo mas depois desse papo você vai você tá um cinto aqui um negócio eu não sei se a gente me pega só assim e bando deixa eu ver ai meu deus eu adoro gente é tão bom começar o dia com bom humor a gente precisa tanto dessa energia boa e desse bom humor e de muitas vezes tirar um sarro fazer uma brincadeira com aquilo que é claro que às vezes são pontos fracos ou é difíceis mas se a gente não leva para o lado da brincadeira fica muito mais difícil então você tá tirando de letras sim precisa ficar mais leve e eu falo isso para as pessoas as pessoas quando começam um processo de emagrecimento parece que na verdade é uma tragédia que tá começando na vida dela exatamente nossa que tragédia eu preciso agora comer tudo diferente eu preciso ter uma alimentação absolutamente restritiva eu preciso ocupar o meu tempo com exercício com atividade física eu tenho que ficar duas horas na academia emagrecer é muito difícil e aí a pessoa já começa a derrotar pelo amor de deus nossa vida virá ao caos exatamente só que a questão da fruta até pra gente colocar e não deixar passar esse lance de de então aí a fruta é natural a fruta é bacana vou comer só fruta então e na verdade é não na verdade é uma dieta saudável uma alimentação saudável nenhum grupo de alimento deve estar isoladamente presente e nem excluído e é que nem eu falo com as minhas seguidoras né eu falo nas redes sociais gente tudo engorda eu falo assim tudo engorda a questão todos os alimentos têm um valor energético agora eu falo o seguinte e que bom que você tem porque na dúvida toma só água na dúvida toma só água porque você não vai errar né você já ouviu tipo tudo que é muito saudável assim eu fico meio bloqueada pra comer é coisa bem gordurosa um queijo assim que puxa puxa assim lá em minha terra absorver fazendo queijo é mas aí é maravilhoso né porque daí é produtor né aí é boa qualidade também tem essa questão né mas eu quero ler esse livro aí da doutora viu já já vou mostrar pra todo mundo vamos pro próximo tema e já já perguntinhas do público claro arroba você bonita tv participe olha lá pessoas que boicotam o processo de emagrecimento gente aqui entram os familiares amigos colegas de trabalho olha lá eu pensei que não vinha mais o que foi que eu cheguei que coisas rapaz eu tô de dieta eu tô de dieta eu tô de dieta você quer matar a pessoa ela chega justamente com o que você mais gosta né vamos com rodízio né puxa vida isso aí é uma coisa que eu acho que pega muito porque tem a questão social né sim eu sempre digo para as pessoas né a comida ela tem um papel social não dá a gente fala assim vamos lá em casa qual a primeira coisa que a gente pensa o que vamos comer é o que nós vamos servir para as pessoas quando você convida alguém para sua casa agora é qual a questão é primeiro as pessoas precisam se posicionar em relação às pessoas que estão próximas certo é o que acontece naquele caso ali vamos imaginar bem o exemplo a pessoa você está de dieta você começou um processo de alimentação pra ela não gostei da expressão dieta dieta é uma mudança de hábito né eu sempre falo com as pessoas dieta gente é o que a gente come no intervalo de 24 horas tá tem dieta para tudo tem dieta para emagrecer dieta para engordar tem dieta para tudo eu não gosto nem da expressão mas você entrou ali no seu propósito de emagrecer eu quero emagrecer e aí as pessoas começam boicotar o seu processo tanto no sentido de trazer comida te dar comida te convidar para programas ou criticar o seu processo as pessoas também começam ai você tá chata ai você que agora você tá demais então o primeiro passo é o posicionamento que naquela situação ali o que que normalmente acontece com as pessoas a pessoa reclama ai porque você atrapalha o processo porque toda vez que eu quero e que uma pessoa faz come no final e aí qual é a mensagem que você deixa para o seu boicotador né bom no fim você me faz feliz quando você traz que a pessoa não quer te boicotar ela quer te fazer um agrado ela quer te fazer um mimo e se você aceita você tá dando seguinte mensagem realmente eu estava infeliz sem comer isso eu estava triste é inclusive tem até uma história até que eu conto no livro é de uma aluna minha do meu curso de emagrecimento que acontece ela estava há muitos anos acima do peso muito muito muitos anos acima do peso mais de 20 quilos e o pai dela trazia alimentos para ela pai dela trazia bom pão doce trazia bolos no final do dia e ela sempre assim pai você me atrapalha ai mas tá uma delícia é aí que acontecia e o pai aquele pai super amoroso era a forma dele demonstrar amor mostrar afeto até que um dia após minhas orientações o que eu vou dizer aqui ela teve uma conversa franca com o pai ela disse meu pai olha o seguinte eu estou muito infeliz acima do peso eu sinto dores eu sinto dor no meu calcanhar eu não durmo bem eu não respiro bem a minha estima está no chão certo eu não tenho vontade de sair de casa não tenho vontade de me vestir e eu gostaria muito pai muito que você colaborasse comigo que inclusive você fosse o meu auxiliar do processo do de emagrecimento e que realmente não trouxesse as coisas para mim porque eu não tô feliz e o pai dela começou a chorar e ele falou minha filha você é uma menina tão linda assim na minha visão você é linda você não precisa emagrecer eu te considero uma menina incrível eu te considero feliz nunca passou pela minha cabeça que isso puder que você estivesse no estado de sofrimento como está eu me comprometo a nunca mais trazer e te ajudar da melhor forma olha que legal ela emagreceu trazer para perto né a rede de apoio né gente a rede de apoio e claro você já passou por essa situação assim porque puxa vida você trabalha com a mídia tem milhões de convites hoje ela vai sair daqui gente ela tem um batalhão de lugar pra e eu fico feliz de você ter iniciado aí pelo você bonita obrigada viu nos deixa muito feliz agora eu quero atrair esse nome como é que você vai pra mim como é que você faz você vai prevento você viaja você pega voo isso tira da rotina mas isso é essa essa conturbação a gente que não tem esse horário fixo acaba sendo muito mais complicado que vai mais leva marmites aí não é não é desculpa já teve um momento em que eu botei na cabeça que eu queria meu ex-marido era fisiculturista ele era mês fisique né categoria dele eu queria ser biquíni mas eu já tive numa onda de dieta tão louco que você não tá imaginando era só o couro e o osso mas aí depois mas essa minha rotina realmente é difícil né é tem de que poxa o tempo que eu tenho pra ficar quietinha aqui eu não vou pra academia eu vou descansar eu vou mas o nosso subconsciente também né o nosso psicológico ele também é influencia muito na verdade influencia demais então quando você coloca na cabeça aí não eu vou usar esse tempo é pra descansar então você já fica sem disposição pra fazer academia você já coloca na cabeça que seu dia que vai ter qualquer coisa menos atividade física é verdade aí isso já vai atrapalhando sim e o que eu tenho falado muito com as pessoas em relação a exercício muito mesmo inclusive no último na última palestra foi um tema que eu fiquei um tempo trabalhando isso a questão do exercício na última palestra é o seguinte é exercício eu falo assim as pessoas fazem exercício para queimar energia para queimar calorias para emagrecer eu digo assim exercício é movimento e movimento é energia então eu entendo que muitas vezes a pessoa quer o recolhimento a pessoa quer ficar quietinha mas eu falo para as pessoas passe pela experiência de muitas vezes numa rotina quando você tá muito cansada você tá se sentindo desenergizada mesmo é da 40 minutos de exercício você vai ver que seu dia recomeça eu falo assim que nós ficou pegou um moinho né moinho gira gira e produz energia então muitas vezes você tá cansada você vai para o sofá o que que acontece você fica mais cansado você fica mais entra naquela exatamente só falar de casa tem um buraco exatamente bem quentinha agora nessa época gostosinha é e não que a pessoa não tenha que respeitar os momentos de descanso muitas vezes você precisa claro muitas vezes eu chego a conversar não agora o meu corpo precisa do descanso sabe quando você percebe que está no descanso mas muitas vezes faça essa experiência de perceber como o exercício vai muito mais te energizar do que te deixar cansado às vezes a gente está cansado mentalmente mas o chão está ótimo aí não descansa a cabeça ouvindo uma boa música e fazendo exercício exatamente vamos para o próximo tema olha lá participem em perguntinhas do público o comer noturno não ter uma refeição saudável ao chegar em casa do trabalho à noite o bicho pega vamos ver é saudável é do milho milho pode mas sinceramente pode também que é preto preto emagrece então é saudável humm isso pode isso pode eu vou estourar desse jeito no dia seguinte você acorda com a consciência desse tamanho porque é um processo natural que acontece queria que você falasse também a respeito disso né da nossa cobrança interna do que a gente já sabe aí a gente não consegue executar e aí a gente se culpa e aí isso vira uma coisa perigosa eu pelo menos eu sinto fome demais a noite é impressionante às vezes eu quero trocar o dia pela noite ainda mais todo mundo sim é e aí são vários aspectos o primeiro normalmente as pessoas sentem muita fome é principalmente uma pessoa ocupada que nem você como você passa o dia todo distraída não é distraída certo corre pra cá corre pra lá passando os horários exatamente você tem menos o que precisa e sabe o que acontece é carol muitas vezes a pessoa fala assim eu vou aproveitar que eu estou muito corrida que eu estou muito apressada e não vou nem comer tô de dieta quanto menos eu comer melhor que acontece você passa um dia todo estressada correndo agitada chegou em casa à noite começou relaxar né começou a relaxar a fome começa a vir porque a fome de verdade dá uma vontade de comer ela é fisiológica ela dá um sinal exatamente aí você começa a sentir fome como você tá com nível de fome muito alto e passou o dia muitas vezes sem comer os hormônios da sociedade ficam lá quietinhos essa louca ficou essa louca já ficou o dia inteiro sem comer então vamos deixar ela comer agora porque ela precisa se alimentar nosso corpo precisa de energia e nosso corpo precisa de nutrientes é verdade sabe então pá dispara né nosso corpo é sábio então vem lá o hormônio da fome te faz comer 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 vem saciedade não deixa ela comer então esse é um aspecto primeiro ficar muito durante o dia aproveitando pra não comer mas quando vem essa fome que que a gente come pra não colocar aquele vídeo ali dela ali do saquinho do biscoito de milho papapá exatamente eu falo assim gente quando a gente tem fome a gente tem que comer então a gente precisa ter uma refeição saudável sabe e não precisa ser nada complexo se você chegou em casa se o que você tem em casa é um ovo vai lá faz o tomelete pode ser o queijinho lá no ovo não precisa fazer o ovo sem sal é saudável depende eu já fiz muito intermitente é depende você se sentia bem? ou era forçado é forçado? é sempre forçado não tem esse de ah eu faço intermitente e isso é muito natural mentira sabe o que acontece? jejum intermitente não é uma dieta então mas intermitente não é uma dieta de emagrecimento é um estilo de vida você escolhe se alimentar em poucas horas do dia então não é um processo de emagrecimento porque que as pessoas emagrecem quando fazem jejum intermitente porque juntamente elas decidem se alimentar melhor é verdade elas decidem se alimentar melhor mas também eu acho legal pra gente discutir aqui que o público do você bonita adora e tal é a uma não sei os hormônios ficam mais equilibrados porque é como se a gente forçasse o corpo né eu enxergo dessa forma se eu me disse eu tô errada é a comer só quando tem fome e às vezes a gente não tem fome durante esse período extenso que era o que acontecia na época das cavernas que a gente tinha que caçar o alimento então a gente fica o período longo sem comer porque naquele período longo a gente não tinha a comida então é que é mais ou menos nesse sentido é mas sabe que eu não concordo muito com essa questão porque no tempo da caverna primeiro a gente não vive na caverna não vivemos mais não vivemos mais na caverna é o lado bom lado ruim né gente é nós não vivemos mais na caverna nós é o homem da caverna ele só passava estresse no momento que ele ia caçar então ele caçava pra se alimentar e tinha aquele momento de estresse nós temos uma vida completamente diferente eu não sou contra o jejum intermitente de forma alguma se isso se tornar natural pra você é por isso que eu perguntei exatamente se tornou natural se tornou então ótimo possa pode fazer jejum mas não é o que vai salvar a vida de todo mundo como nenhuma dieta salva a vida de todo mundo verdade então mas aí voltando à questão da noite então a primeira coisa é você ter uma alimentação saudável eu sempre falo para as mulheres antes de chegar em casa como alguma coisa no caminho como uma banana não só com meu saco de maçã mas como já alguma coisa saudável antes de chegar em casa para que você tenha tempo tempo no sentido de não surtar comendo né enlouquecer comendo e preparar alguma refeição e de preferência que você tenha alguma coisa eu na minha casa eu tenho muitas opções congeladas que muitas vezes chega em casa com fome vai lá põe no forno sabe prepara rapidamente para que você tenha sua opção e aí também tem o que eu da minha experiência carol percebo que realmente mais afeta principalmente as mulheres quando chegam à noite em casa é o estresse do dia que você quer acalmar a noite e a gente tem uma justificativa né porque você quer toda porque é tpm é porque não sei o que aí acha toma comida aí dá um picão de insulina assim ó aí cadê a melatonina para dormir ai ai virou uma bola de neve tem mais um tema para a gente discutir depois tem perguntinhas do público diretora já me sinaliza aí se chegaram perguntas final de semana a mudança da rotina a exposição à comida os eventos sociais e familiares são grandes sabotadores do processo quer ver nunca mais eu bebo nunca mais eu bebo nunca mais eu bebo esse negócio mais de final de semana tô passando mal né no final de semana a pessoa fala olha o final de semana parece que né é a salvação daquele daquela angústia toda de durante a semana aquela restrição alimentar aquilo que a gente falou do frango grelhado seco tal ai você fala ai fim de semana eu posso será? é então um dos grandes sabotadores do processo de emagrecimento realmente é o final de semana e por que que o final de semana vive vira essa né essa jornada né eu digo vira essa esborne alimentado no final de semana exatamente o que você falou a pessoa passa a semana inteira fazendo restrição comendo frango grelhado com salada sem tempero e legumes no vapor não é? ai a pessoa fala assim bom mas quando chega final de semana quando chega sexta-feira agora é a hora que eu vou me divertir vai ter um churrasco agora é a hora que eu vou comer então a pessoa começa primeiro a pessoa tem um desejo gente todo mundo gosta de comer comida gostosa não é? ninguém gosta de comer comida ruim o grande problema é as pessoas relacionarem comida saudável a comida ruim e não precisa ser ruim sabe? eu sempre brinco com as pessoas as pessoas vão na minha casa e as pessoas comem muito bem as pessoas adoram comer na minha casa porque a comida é gostosa e é comida é gostosa e é comida né criou-se esse mito de que comida de dieta é frango grelhado legumes no vapor e batata doce e salada sem tempero no máximo uma batata doce ainda se ela puder comer mais carboidrato porque tem gente que pode ser que tem que ter uma restrição um pouco maior exatamente então as pessoas precisam fazer com que a alimentação durante a semana também sejam prazerosa e o que que é importante escolher uma refeição ou até duas no final de semana eu ia te perguntar isso pra comer o que você quer é saudável né claro gente você quer sair pra jantar você quer sair lá com seu boy magia certo você quer estar com as pessoas é natural e aí o que que acontece você passa o final de semana inteiro naquela folia alimentar chega na segunda-feira você fala eu nunca vou emagrecer eu desisto e aí você se sabota mais uma vez e vira todo esse processo que vocês viram me conta uma coisa pra gente fechar porque isso aqui é uma aula você viu já mudou a cabeça virou a chavinha que doidinha você já tá sentindo eu tava aqui lembrando que eu tava fazendo uma dieta restrita e nem nada de oleaginosa nem azeite na salada eu tava nada como é que eu tava indo tão bem aí vem o processo de constipação intestinal não come gordura não eu tava comendo nada nada azeite não podia nada era tudo e aí ficava num mau humor também que até e eu perdi 7 quilos aí ganhei de novo eu tô 7 quilos eu tô uns 10 quilos acima do peso exatamente isso também é um outro tema até pra gente debater e vocês estão mais que convidados a voltar que é a questão do não mudou essa chavinha exatamente então você perde por fazer muita restrição e claro aí depois volta e pode voltar mais né sim Carol por isso que durante o processo de emagrecimento você tem que ter uma rotina alimentar que você vai fazer pra sempre é porque esse que é o problema eu ia brincar com ela sabe por que você não emagrece? porque você faz dieta para de fazer dieta pode fazer dieta é muda a chavinha sim, muda a chave e você volta pra contar tudo? você volta mas ó vou te dar uma dica assim do Você Bonita eu passo uma dieta pra mim eu vou dar uma emagrecida pra eu perder assim uns 5 quilos olha aí passa uma dieta aí e volta de barriga de fora vamos você não tem coragem não tem olha as receitinhas que a gente ensina aqui são maravilhosas depois você pode ir lá no youtube do canal do Você Bonita tem um monte de receita legal isso que eu acho também e ó vou mostrar já pra vocês então aqui magra pra sempre Karina Peloi quem quiser aí ó fica a leitura a doutora é magra e bonita que você já vai sair daqui ó com essa leitura e também um estouro na internet e rede social parabéns obrigada não é fácil gente não é fácil mas é possível sim completamente fica esse nosso nosso fechamento não é fácil mas é possível vamos tentar driblar os sabotadores e seus vídeos estão sempre demais parabéns trabalho maravilhoso da humorista e influenciadora digital Thaís Teixeira lá no Insta pra te seguir arroba Thaíse com T H Y Teixeira O F Thaíse Teixeira O F e um agradecimento a nossa nutricionista Karina Peloi que também não é de São Paulo eu fiquei muito feliz que você veio para nos prestigiar e com as suas informações obrigada você tem um site que é o métodomagraprasempre.com.br exatamente e lá no Instagram para segui-la arroba Karina com K Peloi nutricionista mandem perguntinhas tá bom vamos ver porque é sempre maravilhoso eu agradeço muito obrigada querida esse aqui é o meu né é seu eu adorei esse assunto obrigada parabéns eu fiquei muito feliz que você dedicou aí veio nos ver no seu primeiro evento do dia porque hoje o dia tá corrido não é não sim mas aproveita vai lá ao invés de comprar nas lanchonetes alguma coisa vai no hortifruti compra um tomate um pepino claro gente vai ser ótimo beijo gente até a próxima obrigada tá aí daqui a pouquinho